Legal, vou refatorar o 10 agora, torcendo para a memória não acabar, porque eu deixei um slice reslicendo, mas acho que tem memória, sim. Então, vou ter que refatorar isso aqui, porque o objetivo é sempre 1 segundo, e isso aqui está bem acima de 1 segundo, até no PyPy está levando mais tempo que isso. Só vou ter um base lá, também que dera, eu fiz o algoritmo cúbico, o algoritmo cúbico vai ter errado mesmo. 299 e depois 1419, acho que só entendi o 299. 199, vai ter um base lá. Então aqui o station, ele recebe isso aqui, ele tem que imprimir o primeiro, é a solução da parte 1. 4 segundos, está bem lento. 299, está saindo 299 mesmo. É 299 talvez, então eu vou partir desse. E como é que você reduz o cúbico? Na verdade eu acho que pode tirar o lixo. Eu não sei nem se precisa tirar o cúbico, sabe? Talvez só fazendo um cutting branch, já seja o suficiente. Porque deve ter uma disparidade bem grande no tamanho de... Porque é a parte 1 que lenta, né? A parte 2 deve ser mais alta. Esse é o cúbico contínuo também não precisa mais. Tem bastante probagem para tirar. Tira a testa, tira a testa, porque esse é o ciclo. Ciclo de refatura. E eu acho que eu não uso mais nenhum desses aqui também, pelo menos... Esse aqui não usa mais. Então, vou partir do surf e ver se dá para melhorar esse cúbico. Como é que eu vou melhorar o cúbico? Eu posso... Todos os pontos que são colineares vão continuar colineares. Então, se eu tiver 5 pontos em uma linha, eu não preciso testar todas as combinações deles. Eu posso só ir colocando em uma lista, tipo... Mas aí essa lista... Bom, quem é colinear vai continuar colinear em qualquer frame de referência. Não é que frame de referência portuguesa. Campo de referência não. Enfim, frame de referência. Então, eu poderia fazer uma lista de pontos colineares. Isso vai ajudar... Como eu estou fazendo todos com todos... Se um ponto for colinear... Se eu fizer todos contra todos, todo mundo que é colinear vai aparecer. Então, vai ser quadrático para achar todos os pares. E aí depois aqui vem... A outra parte já não vai mais... Ele vira cúbico se eu for procurar de ponto em ponto. Se tem algum jeito melhor de fazer isso? Não sei. Talvez o cúbico ir pro nando conforme for nadando não seja o suficiente. Eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou só tentar o cúbico ir pro nando. Ficou quente. Ficou quente. Ficou quente. Tirar a blusa é melhor do que ligar a hora quando estiver. Porque senão ninguém vai me ouvir nada. Já não ouve que eu estou sem microfone. Então, coleta todos os asteroides, uso de um e um. E para cada paio eu vou... Se eu vejo... Eu estou contando, né? Eu estou contando cada vez que eu acho um visível. Mas eu posso fazer o contrário. Porque a quantidade de... Divisíveis... É o total menos os invisíveis. E se eu ver... Se os invisíveis já deixarem... Abaixo do... Do máximo... Então eu já posso pronar aqui no alívio. Isso o potencial já fica bem mais rápido. Mas aí eu tenho que inverter minha lógica. Ao invés de ser if invisible tem que ser... Quantos invisibles esse invisibles eu estou comendo? Isso eu tenho que não saber construir a língua. O que não é bom. Mas a quantidade de linhas é limitada pela quantidade de quadrados que eu já estou... Que é um preço que eu já estou querendo pagar, né? Então eu acho que construir todas as linhas é fiável. Agora qual que é o jeito de construir todas as linhas? As linhas têm ângulos iguais, mas... Isso depende do... De quem é a referência também. Pensando em colocar o mesmo jeito. Não tivesse um jeito fácil de contar os invisíveis, mas eu... Não, mas eu tenho. A minha função que retorna se é visível ou não... O note dela resulta em retornar se é invisível. Então, se ao invés de começar com 0, Se eu subtrair 1 para cada divisível, Tem que dar o mesmo resultado, certo? Ainda mais que essa função é cúbica. Então eu começo com um lembro de... Asteróide dos termos 2, porque... A memória está acabando. Isso aqui é o hd-comend, Enquanto está escrevendo 2 slides lá na ponta. Prontamente. Está bem? Descreve aí. E aqui, se não for visível, eu tiro um... Isso tem que dar a mesma coisa? Tem que dar a mesma coisa. Vamos lá. 2,9949. 2,9949. 2,998. O que é 2,998? É que eu... Eu começo do em... E eu vou utilizando de 1. Como começa daqui, tem que tirar só o 1. Ou seja. 3,9949. Tá. Só que desse jeito, Eu tenho como manter um best. Então, o best até agora é o... O best até agora é o 0. Aqui no final... Se... O count for maior que o best... Atua aqui do best. Mas eu tiro um agora... Nesse ponto aqui, eu já posso fazer... Se o count for menor que o best... Então, isso já volta. Isso... Deve ser legal bastante. Tomara... Defendido os dados. Caraca... Eu achei que ia cair muito... Mas caiu de 3,9 para 3,2. Muito pouco. Tem que melhorar logo isso aqui dentro. Essas pontas aqui... Eu não acho que não... Mas eu realmente vou ter que fazer a lista de culinera. Qual é o jeito fácil de fazer uma lista de culinera? Eu tenho que achar... Não adianta achar só o slope. Eu tenho que achar um jeito de normalizar o slope... E o ponto de origem. Todo... Se eu pudesse... O slope é fácil, né? O negócio é um ponto de origem. Porque duas linhas podem ter o mesmo slope ser paralelas. Então elas não são a mesma linha. Eu não quero achar todas as intersecções... Que tem o mesmo slope... E a mesma intersecção em algum ponto. O problema de achar um ponto de intersecção... É que sempre pode ser paralelo. Não tem muito como evitar isso. Não com essa geometria que eu estou usando. Caramba... O Slicer está comendo muita memória. Como é que é o Slicer? Você está fazendo swap? Não... Ele não está fazendo swap não. Está com 5GB ali. Ele ainda está gravando no disco. Está gravando no disco aqui. Está deixando adivinhado. Que o streaming e o Slicer estão unidos para o lugar daqui gira. Ao invés de colocar esse dedo. Três pontos. Eu tenho que fazer todos contra todos? Tenho porque... E não para achar as linhas co-lineares. Mas eu posso colocar todo mundo que tem o mesmo slope junto. Porque aí vai dar... Separar entre eles é mais fácil que separar todo mundo. Então eu posso colocar todos os pares e pontos. É isso que eu posso fazer. Tá. É isso que eu posso fazer. Então... Eu vou grudar todo mundo por slopes. E o slope... É um... É um default digit de... Eu vou colocar como lá dentro. Eu coloco como uma lista ali. Depois eu decido colocar lá dentro. Vai ser uma lista de... Parzinhos. Esses parzinhos vão repetir só se eu quiser que eles repitam. Eu não preciso que eles repitam. Então eu acho que eu vou fazer uma função separada para isso na verdade. E aqui os esgotos. E aqui os esgotos. Tá bom. Vamos dar uma diferença aqui. E aqui vai ser o index. E aqui os esgotos. Eu vou iterar pelas combinações. Então... Para cada B... Eu não coloquei combination, então... Combinations de... Esgotos... Dois. Porque aqui ele faz só uma ordem. Aí para cada uma dessas combinações eu vou... Calcular o slope. Que é o polar da diferença. Que eu já faço aqui em cima. Mas eu só tenho dois na verdade. É só... É só isso aqui. Bom, eu posso começar a fazer um outro. Vamos fazer um controle. Que é... O... A de 0 menos 2 de 0. Vezes 1 junto. Eu tenho que... Eu tenho que... Eu tenho que... Y com X. Então é isso aqui. Mais o... Isso que tanto faz. Só para fazer um fim de ordenação. É... Menos o A de 1. Menos o P de 1. Então isso aqui é... Eu ver aqui. Aí eu vou pegar isso aqui. Transformar em polar. Então... Semáfia polar disso. E eu pego só o ângulo. Porque o R não me interessa muito no momento. E... Eu conte isso. Então... É... Contiz é esse vector aqui. O... O int dele vezes... Sei lá. Daí. Isso aqui é o... É o... É o contizado dele. Ele é uma lista ali. Então... Apende o... O AB. É... Depois eu... Vejo um estruturo de dados melhor perto. Que eu não sei ainda. Que eu vou fazer com ele. Só quero pegar essa lista por enquanto. E medir quanto tempo leva. Porque... Não deve ser muito. Aqui eu acho que eu vou... Pai... Pai... Pô... Mas eu... Só para rodar isso aqui. Empenho quantos eu tenho. Só para... Poder ter um feedback visual. E saber quanto tempo isso demora. Aqui eu estou falando que não é usado para nada. Ele não é mesmo. Por enquanto. Mas só para retirar o warning. Opa. Isso. E agora roda com... O Python normal. Só para ver quanto tempo que eu tenho. Não consigo uns clicar. É porque está faltando um parentes aqui. Aqui. Está vendo? Calcula rápido. São 1610 slopes. Agora para cada slope eu tenho que ver quem é colinear. E o meu jeito de ver se ele é colinear. É que se eu tenho dois poes. Eu tenho... Ah, mas é que os dois poes podem ser... Quatro pontos. Não é? Não é garantido. Dois pares. Mas 1.400 vezes 1.400? Não. Qual que é o tamanho médio desses caras? É... Um pinto é melhor. Um grande resto para ver se meus loucos bem. Ops. Ops... Ops. Ops. Dois pinto. Tá lento. Tá. Mas... A vantagem adriviar é que eu posso trabalhar nesse momento porque eu tenho poucos keystrokes. Hum. Só para eu ter uma noção. Então, tem uma linha com 104 e o resto parece que é tudo menor que 10. Não, tem uma linha muito grande, que deve ser uma linha horizontal ou uma linha vertical. E o resto é nada, tem algumas linhas de 300, algumas de 100, mas esse aí está muito. Tem muita linha pequena. E agora eu tenho que separar dessas linhas aqui que são linhas de verdade, que são só paralelas. Agora, como é que eu comparo isso? Você tem dois vetores. Se eu só calcular a diferença, ele pode me dar um vetor virado para cá, um vetor virado para lá. Tem o mesmo slope, mas tem uma. Eu tenho que calcular, na verdade, A igual a Vx A igual a Vx E ver se os dois pontos encaixam no ar do caldeixo. Se eles estiverem em outra linha, eles não vão encaixar. Então, eu pego o primeiro E vejo se o segundo encaixa e vejo se o terceiro encaixa e os dois encaixarem mesmo. E aí eu dou o nome para ele, um resto qualquer que não foi usado ainda. Como estou dando de um linha, mas isso não deve ser problema. O resto é só separar todas as linhas que contêm pontos colineares. Tem que prestar atenção porque um ponto pode ser. O ponto pode estar em mais de uma linha. Ele pode ser colinear com três pontos e depois ser colinear com outros dois ali que formam um x. Eu estou tentando reduzir tudo o que eu posso fazer quadraticamente. Com sorte. Gente, não acabou ainda de escrever. É um arquivinho pequeno. Como é que o slice não terminou ainda, gente? Será que ele terminou? Não, Packaging Files. Eu acho que é porque eu pedi anti-alise. É um slice de arquivo de resíduo. Na impressora 3D de resíduo. Vai ficar a tarde toda aí. Ultimizando. E deve estar comendo mais de uma CPU. Se bem que Packaging, isso na verdade é o HDG. É o HDG. Ah, e outra coisa que eu tenho no tempo. A melhor noção é quanto tempo eu estou gravando. De repente esse vídeo vai ficar com duas horas e... Ah, não. Vinte minutos no computador. Ah, não. Não tem como estar correndo. Se não quer, pode gravar um vídeo enorme também. Hum, 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 hum. É, eu acho que vai ter que ser aquele negócio 2x mais B mesmo. Eu vou criar um hash aleatório qualquer. Que vai começar do mundo. Então... Sei lá. Inno. Começa do zero. Slope em Slopes. Aí cada um desses Slopes aqui são... É um vetor cheio de pares de pontos. Nem todos os pontos estão na mesma reta. O que eu quero fazer é separar eles em retas. E como todo mundo tem o mesmo Slopes, se ele... Se ele não tiver em um... Se ele estiver em um... Ele certamente não está nos outros. E se eu quiser fazer um quadrático em cima desse... Eu acho que posso. Porque vai ser... São 1.400 vezes 100². Isso é pouco. Eu acho que vou fazer um quadrático. Pega todo mundo que está no primeiro, todo mundo que está no segundo e assim por diante. Eu realmente tenho que criar um hash. Parece que se tivesse um... Um hash único. Aí eu não preciso ficar... Pensando em fazer quadrático. Eu só vou jogando. Eu preciso de um jeito de identificar cada link que seja único. Eu tenho um Slope. Qualquer coisa que seja perpendicular a esse Slope funciona. É garantido que não vai ter nenhuma degeneração. Não... Quem sento. Vou pegar um papel aqui. Às vezes... Um papel... O dedo é sempre melhor que a minha. Porque não vai ter... Se você pode usar o método. O método não faz. Tá. Então eu tenho dois pontos aqui que estão no ralinho. Eu posso ter dois pontos. Um deles é igual a esse. Se for igual a esse... É isso que resolve. Se eu tenho... Porque todas as combinações estão ali dentro. Então... Se eu tenho AB e CD que estão na mesma reta. Então BC também vai estar nessa reta. Então eu começo com um deles e pego todo mundo que é igual ao A e que é igual ao B. E vou iterando até sugar todo mundo do... 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 Do vetor. E aí eu repito para cada um deles. Isso funciona. Então é isso que eu vou fazer. Então é isso que eu vou fazer. Então para cada um dos slopes. Enquanto tiver uma coisinha de slope. E eu vou ter um... Um vetor de paralelo. E eu vou ter um... Um vetor de paralelo. Um vetor de paralelo. Um vetor de paralelo. Então... Então... O que eu faço é... Eu vou criar um atual. E eu já chupo o primeiro dele. Que é o... Slope Pop. Posso tirar de trás. Que não faz diferença. Não precisa mudar a estrutura. Tem que fazer na frente e pegar o de trás. Agora... Para isso que é o Slope Pop. E aí o negócio do Slope Pop é que ele... Na verdade... Ele é um set. Porque só me interessam os pontos dele. Agora que eu estou... Aqui eu já sei que a inclinação é de volta. Não interessa só os pontos. E aí o que eu faço... Para cada... Ponto que sobrar. Mas aí eu vou ter que ir tirando. Não quero interar em cima da lista que já foi tirando. Eu posso fazer também. Tira, coloca, tira, coloca, tira, coloca. Vou colocar em uma vazia e em uma... Acho que eu vou fazer isso. Então... Eu vou... Tirar de novo. Então... Enquanto Slope... Você tira um... Slope Pop. Slope Pop. É por tudo isso aqui assumindo que você ainda tem algum. Pode ser que não tenha. Então... Slope Pop. Se pelo menos um deles está no... No currant, então... Se o vnext de 0... Está no currant. Ou... Se o vnext de 0... Está no currant. Se o vnext de 0... Então... Você pode ser adicionado. Então... Cure and update com vnext. Então... Se não... Coloque em um saquinho de vazias... E aí você vai entrando até esvazia. Aí todo mundo eu coloquei em uma linha de verdade, agora se eu tenho uma linha, então eu não vou precisar que ele ainda só coloco. Então quando eu fizer isso, o current tem todo mundo que está colinando. Então eu faço all loops, and current, e eu faço all loops. Eu não preciso daquilo. Isso deve dar certo? Não acho que dá certo. É só para eu ver o que está acontecendo. Não tem pop. Não tem pop. Claro que tem pop. Slope é um... Slope é uma lista. Isso tem pop sim. Ah, mas aqui Slope é um dedict. Slope pareceu lento, mas pode ser também pequeno. Deixa eu matar todo o vento. Vamos chegar nesse ponto aqui. aqui, olha. Retornação, jogo lá embaixo. Comenta isso. Eu só quero saber o tempo específico daquilo lá. Está lento assim? Não é possível que está lento assim. Está certo? Eu realmente estou criando um monte de lista e cacete aqui, mas se não... Não é para ser tão lento assim, eu acho. O que eu posso fazer assim? Eu não preciso fazer tudo isso se tiver só dois pontos que vai ser o caso mais comum. Se o lento de lento dos dois pontos não serve mais nada para mim. Se o lento dos blocos for um lado igual a dois... Eu sei se tem que dois ou menos, né? Então eu posso fazer tudo isso. E ainda assim foi um monte de... Pô, melhorou bastante, mas ele é talento. Pode ser os prints, né? Pode ser os prints, não. Talento que o talento, né? Não. Aqui em vez de retornar zero, retornar no... Não lá... Em vez de retornar zero, só que eu... Ué? 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 Isso aqui roda o n. O que é que ele está? MaxSource. IMPT Estou retornando um... Estou retornando um 0. Ah, é porque tem o iylt e ele tenta compilar como se fosse um... 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 Ó... Isso aqui é o computador que está aqui mesmo. Mais ou menos o que eu achava que seria. Dá para fazer mais um... Dá só e... um... 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 um user. Um... um... Desculpa... Um, então carro para os fãs vividos? Laremos os fãs digitais com o... Desculpa! Esse aqui é o dopamente o dico... 화ado. isso aqui não sei se vai ficar mais lento, mas é, acho que é mais fácil fazer um not uses, né, aveia bom, aí todos começam a aveia bom, enquanto tiver algum aveia, né, aí você faz um set com o primeiro deles, tem que iterar, né, porque a ideia é não alocar um, menos os sets que você faz, fazer parte da saída, então eles vão ser sempre alocados, então faz um set com o primeiro de aveia, já veio, eu não preciso saber quem é o outro por enquanto, eu preciso saber quem é o outro, e aí você pega o slope de first aveia, na verdade, começa a fazer o start, start é um igual first de aveia, aí você faz igual aquele do start igual false, que você colocou ele lá dentro, e faz um current com um slope de start, ele faz um first, e na verdade ele é simple first, é o índice do primeiro true, então, aveia ou index true, então, certo, aí não precisa mais doente, e aí, que esse, enquanto slope, vai virar um, é desconsor, que agora pode acontecer de eu percorrer todo e não achar nenhum, quando eu era um, quando eu era um, quando eu era um, isso não era um problema, mas agora é, eu acho que esse modelo da bunda, eu acho que esse modelo aí você não SG3 e aí o bem e fazer um caso especial para o contrário do contrário acho que eu vou fazer isso esse método aqui não está ficando rápido o suficiente é só sem medo de jogar tudo fora esse método funciona mas problema demais só um cálculo quadrado só um cálculo quadrado acho que é 0,4 porque o negócio está mudando em perplante então esse é o tempo mesmo Então eu vou fazer por intercept mesmo, eu posso coordenar por intercept, exceto no caso em que o slope é horizontal, como é que eu sei que o slope é horizontal, é quando todos os pontos tem mesmo o y, eu não sei se todos os pontos tem mesmo o y, mas quando o slope é horizontal, essa conta aqui, vamos ver, qual é o sistema de coordenadas que eu estou usando, quando eu tiro daqui, quando eu crio a lista, eu estou criando o jy, então é yx, então aqui é yx também, então quer dizer que se a bagacinha for horizontal, então a parte imaginária é zero, então eu posso guardar aqui, near, se tiver aqui imaginação, vai ser troço horizontal ou não, e eu posso incriminar só para ter uma ideia, certamente não eu não quero outros, eu quero os que não quero outros, tá errado esse cálculo de horizontal, ele está falando que tem gente horizontal que não é, mas está exatamente invertido, então, tem gente horizontal, tem gente horizontal, tem gente horizontal, isso aqui, toda essa linha aqui é horizontal, 0,16, 0,13, 0,18, 2,26, olha lá, todo mundo tem um y, olha, está dando para todos os outros, aqui eu estou pegando, como ele está em polar, eu teria que desconverter para retangular isso que eu tenho problema aqui, eu chamei de VEC e na verdade é só o Lando. Agora sim. Aqui você está pontizando só o Lando. Aqui você está pontizando só o Lando. O Lando, o ponto, se seria horizontal ou não, eu não consigo, quanto faz. Aí aqui ó, todo mundo é true, exceto que na próxima linha todo mundo é falso e todo resto é falso, isso aí. nas linhas que todo mundo vai ver, é o horizontal eu posso pegar o primeiro elemento dele, não tem nenhuma linha vazia, eu estou criando todas elas e tal então é fácil ver se é horizontal ou não, e também é fácil separar porque eles vão ter o Y, o Y é constante, então é fácil separar esses pontos eu acho que é um único, não é? são uníquos, colinê, colinê talvez me não Aqui eu posso ver se o primeiro, se o primeiro, peraí, se o primeiro limite é um segundo colherada true, então é horizontal, é separar em horizontal e não horizontal, deixa melhor mesmo, então vamos ver se o arm de zero que o primeiro par é dois for horizontal, então isso aqui é horizontal, e imprime o arm, se não imprime só o arm. Quando é horizontal, se separa por y, eu posso fazer dois, esses colineais, eu vou precisar de um nome para eles, o nome pode ser o próprio item, mas aí depois eu tenho que pegar o máximo e continuar em cima dele. Então, aqui vai ser um, ó, o cilindedict de, o lado terceiro, e aí eu faço para cada par de pontos, eu coloco um ponto em si. Eu coloco esse par de pontos na cobrada de y, então, o colinear de, os dois certamente tem o mesmo y, o colinear de 0, a, a, e esse a, e o b também, porque os dois são colineares. E isso vai ser, enquanto não precisa imprimir aqui, dteza. E aí, eu vou fazer uma gravação enquanto o... Parece que tem que subir porque que tá tão lento assim, não era pra tá tão lento assim, eu sei lá, se eu tô colocando alguma opção errada. Porque ele tá só arquivando, tá só fazendo arquivo. Será que tá sem espaço na hora dele? Ele falou, não, não pode ser. Não sei, depois eu vejo. Print do live, não, aqui só passa porque eu... Pode ser. Mas, eu esqueci de imprimir o... Tudo isso era pra ele imprimir o colineário e não imprimir. Tá. Não deu muito certo, né? É porque não tinha isso aos 15. Segunda vez eu não faço isso já. Mesmo ele. Agora sim. Ele tá separado por isso. Todo mundo que tá aqui é colinear. Agora sim. Dos outros eu tenho que definir a colineária que é um pouco mais difícil. Eu posso... Eu posso... Ele vai encontrar o hash. E ponto x onde ele... Onde ele intercepta. Só que o ponto x também vai ter que ser aproximado. Então eu posso, sei lá, multiplicar por... Eu não preciso multiplicar ninguém. Eu posso fazer um... Eu posso indexar por par. E tanto faz. Só precisa ser diferente. Tanto faz. Só precisa ser diferente. O número hash deles. Então... Então... Me dá um K. Aqui o Altens. Pra cada um deles você tem um K. Aí é garantido. Mas... Assim tá difícil. É... Melhor, né? Agora aqui eu preciso calcular só onde que me intercepta o x. Vetorialmente... O a e o b são poucos, né? Então eu tenho aqui o a vezes x mais b. Tem algum a e b, né? Não é assim que funciona. Eu vou chamar até de outra coisa só que... Tem muito perigoso. Então o que eu tenho é o x mais b com a zero. E isso tem que ser... Tem que chamar que isso tem como a y. E isso tem que ser verdade por dois pontos. Então... O a vezes o... P1x mais b. Tem que ser igual ao p1. Y. E isso tem que ser verdade pro... Pro p2. Isso tem que ser verdade pro p2. E eu na verdade só quero o b. Porque o b vai ser o meu hash. Então eu posso subtrair um do outro. Isso vai dar p1y menos p2y. Que é esse menos e. Assim. Verdade. Melhor separar o a e depois descobrir o b. Então vai dar... A e p1x menos p2x. É equal ao... P1 menos p2y. E agora eu coloco. P1y menos p2y. Então eu coloco. P1y menos p2y. annual p2x. a divisão por zero tá tendo a gente sabe que a divisão por zero e pode ser ver que não tem problema e também é uma equação de reta E aí E aí E aí Eu acho que deve ter um pacote que faz tudo isso para mim eu fazendo não é porque eu sou tremoso E aí é para você colocar lá no rosto me dá uma noite separar todas as tensas linear de pontos vai aparecer alguma coisa. Mas eu gosto de pensar antes de procurar. É um bom exercício. Tudo isso aqui é tudo exercício mesmo. E aí o b é igual a p1x menos a vezes p1x. Então é isso que eu quero. em vez de x, 0, 1 em vez de y, 0, 0 não, 0 não 1, porque é do x 1, 1 0, 0 0, 0 e notação e isso aqui é um ponto de intercept único para cada um deles o que que ele ta achando? ele não ta achando isso aqui é bom dar uma quantizada porque eu não posso usar o float no hash como não quero perder precisão eu explico essa palhaça por 10 mil e agora fica igual assim aqui é o k e aqui o unique identifier é o b eu adiciono o p2 eu vou mudar todas as linhas menos de um segundo não é muito mas é que eu tenho primeiro também tem muita linha que tem só dois eu não me importo com as linhas que tem só dois só dois tanto faz quero jogar fora se tem só dois tem muita linha que tem só dois eu vou descobrir depois né mas eu posso tirar na entrada também aqui aqui se o green line for 1,2, continue só vou melhorar um pouco mas não muito ainda tem um monte essas aqui eu não tenho muito que fazer porque foram linhas que foram quebradas eu posso tirar na saída só vou fazer um filtro o filtro é útil o filtro é útil não tem nada ainda sabia não achei que não era mais o filtro é igual a o 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 E agora eu só tenho 2 pontos, 3 pontos ou mais. Aí sim, e contas são 4.500. Agora o que eu tenho que fazer é um jeito de descobrir quem é visível, usando essa informação que é a única informação que me interessa na verdade. Só não pensei como eu faço. Então, pausa para tomar alguma coisa. E aqui eu volto, eu faço, acho que vou fazer uma sessão diferente, porque já está comprida, já está com 50 minutos. Então eu fecho por enquanto e depois continuo.